Música Nosso amor que era grande demais Foi pouco Nosso amor que era amor Para sempre acabou de acabar Essa dor que eu sinto é estranha Me sufoca, entristece, me arranha Mas se nunca eu preciso ser forte E buscar a saída Quando um grande amor termina Outro tem que começar Já que a vida continua E o meu show não pode parar Se você já não me ama É melhor que seja assim Deve existir no mundo Alguém pra gostar de mim Nosso amor que era grande demais Foi pouco Nosso amor que era amor Para sempre acabou de acabar Essa dor que eu sinto é estranha Me sufoca, entristece, me arranha Mas se nunca eu preciso ser forte E buscar a saída Quando um grande amor termina Quando um grande amor termina Outro tem que começar Já que o meu show não pode parar Se você já não me ama Se você já não me ama É melhor que seja assim Deve existir no mundo Alguém pra gostar de mim Quando um grande amor Quando um grande amor termina Quando um grande amor termina Outro tem que começar Já que o meu show não pode parar Já que o meu show não pode parar Se você já não me ama Se você já não me ama É melhor que seja assim Deve existir no mundo Alguém pra gostar de mim Quando um grande amor termina Outro tem que começar Já que a vida continua E o meu show não pode parar